Olá, vamos às notícias da tarde desta quinta-feira. A Justiça Federal em Pernambuco suspendeu de forma provisória parte de um dos artigos que permite que a Eletrobras e suas controladas entrem no programa de privatização do governo. Na decisão, o juiz Cláudio Kittner afirma que o presidente Michel Temer não justificou a necessidade de uma medida provisória, que foi aprovada, segundo ele, no apagar das luzes. A ação julgada foi protocolada pelo deputado federal Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. O Ministério do Trabalho informou que o seguro-desemprego teve um reajuste de 2,07%. A partir de hoje, o valor da parcela máxima passa a ser de R$ 1.677,00. Ou seja, são R$ 34,00 a mais em relação ao valor antigo. O benefício é pago para trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.477,00. O brasileiro Jonathan Moses Diniz, que ficou 11 dias preso na Venezuela, afirmou hoje que a ação foi planejada. Em um vídeo divulgado durante uma apresentação, ele diz que o objetivo era chamar a atenção para as crianças venezuelanas e para as ações da ONG que ele participa, a Time to Change the Earth. Diniz diz que incitou o ser preso para que o caso repercutisse e, assim, as pessoas prestassem atenção no fato de que crianças estão passando fome no país. Ele ainda pediu desculpas por deixar as pessoas ansiosas e afirmou que tem provas de que está falando a verdade. Segundo o brasileiro, a ex-namorada sabia de todo o plano. Essas e outras notícias você encontra em veja.com.